Graças à magnífica, à milagrosa até, a gestão de Basílio Horta, Sintra está novamente a ser a capital do lixo. Muito obrigado, Dr. Basílio. Isto está assim há dias. Ou seja, passam, levam o lixo que está nos contentores, mas aquele que foi posto ao lado, esse fica cá. E o Dr. Vesgo Moisés, do Observatório, vá lá ver isto, faz favor. Pois é, Dr. Vesgo Moisés, da Divisão de Observação Municipal. O senhor venha ver isto. Por exemplo, quem vai para o Museu Arqueológico de São Miguel de Oudrinhas, dá com isto aqui. É, isto não é lixo do tempo dos romanos, mas já cá está há uns tempinhos, e não dá cá nem há um dia, nem há dois dias, nem há três dias, nem há quatro dias, nem há cinco dias, nem há seis dias, nem há sete dias. Está há mais, Dr. Vesgo Moisés. Pois é, o senhor, em vez de andar aí a meter o bodelho nos quintais das pessoas, a ver se acrescentaram um quarto à casa, enfim, para a comodidade de um filho, para se tornar mais independente, ou se fizeram um telheirozinho para as sardinhadas, vá antes ver estes problemas. Isto é que são os problemas reais para ajudar a propagar o vídeo. Faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia. Tchau, tchau.